O Cruzeiro, quinta-feira, tem Boca Juniors contra o time do Seabra na Bomboneira. Vamos pra Toca da Raposa, onde está o Rodrigo Rocha, porque o Cruzeiro não pode inscrever todo mundo pra competição continental, não é isso, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Maurício! Boa tarde pra você e pra todo mundo acompanhando o Globo Esporte. Que alegria ter o GE de volta, né, meu amigo? Cruzeiro treina agora às quatro horas da tarde, o pessoal tá chegando, o Marlon acabou de passar. Depois treina amanhã às dez da manhã e viaja pra Argentina num voo fretado direto pra Buenos Aires. A lista dos relacionados deve sair amanhã na hora do almoço. E uma dúvida é o Gabriel Verón, tá se recuperando de lesão se ele viaja ou não, mas provável que ainda não viaje. Se nada der errado, quem vão viajar são cinco reforços, como você falou. O goleiro Cássio, os meias Wallace e Matheus Henrique, e os atacantes Caio Jorge e Lautaro Dias. Os cinco foram inscritos na Sul-Americana. Dois reforços ficaram fora, o Jonathan Jesus e o Peralta, porque a competição só permite a troca de cinco nomes agora. Então esses dois têm que aguardar se o time avançar pras quartas de final. Jogo na Bomboneira, quinta decisão no Mineirão semana que vem. E olha, Matheus Pereira bateu um papo exclusivo com o Globo Esporte. Daqui a pouquinho a gente vai conferir. Um microfone, um copinho na mão e nada mais. Ah, o cafezinho, né? Um mineiro não tomando café, não comer um pão de queijo não é mineiro, né? Um jeitinho bem mineiro. Antes, vamos falar do Cruzeiro, que quinta-feira enfrenta o Boca Junos pela Sul-Americana. E agora, no Globo Esporte, um papo com ele. MP10, Matheus Pereira. Enfim, conseguimos! Cercamos o cara! Com licença, vou lá, acompanhei. Com licença, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? O craque Matheus Pereira, numa entrevista exclusiva para o Globo Esporte, pela primeira vez desde que chegou ao Cruzeiro há mais de um ano. Entrando no ar. Brincalhão e tomando uma das bebidas favoritas. Ah, o cafezinho, né? Um mineiro não tomando café, não comer um pão de queijo não é mineiro. Esse mineiro de Belo Horizonte gosta de cuidar do visual. Estava cortando o cabelo antes de nos encontrar. Fala, Matheus, tudo bem? Obrigado pela gentileza, viu? Já fiquei feliz ainda que você estava dando um talento ali, um tapa no visual para participar da entrevista com a gente. Ah, claro, importante. Honrado por isso. Obrigado pelo convite. Desse camisa, desse, espera tudo! Para ficar com essa aparência, funcionários do clube brincam que ele passa horas no salão. É os pequenos detalhes, assim, que faz a diferença. Não pode mexer muito. Cabelo descolorido está em alta no Cruzeiro. Barreal que agora pegou essa. Uma patiada de primeira! Barreal de canhota! Tem que continuar assim com o cabelo branco. Estava fazendo gol, né? Está ótimo. Está ajudando nós. E aí é estiloso, pô. E aí também não. Foi nesse clima descontraído que o Camisa 10 recebeu a nossa equipe na Toca da Raposa. Eu andei um pouquinho enrolando em vocês aí, mas é que eu não sou muito chegado em entrevista e tudo. O negócio dele é jogar bola. Que habilidade! Divisão de jogo de Matheus Pereira! Mas a gente tentou deixar o Matheus à vontade na conversa. Eu queria abrir um espaço para você nessa entrevista aqui, nesse papo, para você escolher um assunto. Vamos falar de alguma coisa que você gosta? Sobre a vida, eu acho que é o mais importante, né? Porque, tipo, hoje a gente fala todo dia, né? Às vezes é legal a gente falar um pouquinho sobre a vida, sobre as pessoas, né? Qual o impacto a gente pode ter na vida das pessoas, né? Um outro dia eu estava entrando no estacionamento da igreja, assim. Daí eu vi um cara, assim, ele estava meio ligado. Eu falei, talvez o cara está com alguma dificuldade, né? E aí ele vem, encostou em mim, assim, e falou assim, mano, sabe por que eu estou aqui? Eu falei, por que? Ele falou, cara, eu estou há 15 dias, assim, limpo, sem fazer nada. Só porque eu ouvi o teu testemunho. Em abril, o Matheus Pereira revelou que já se envolveu com drogas num relato para uma plataforma de conteúdo liderada por atletas. Cheguei a fumar droga também durante muito tempo. Costumo dizer que o círculo de pessoas que tu se rodeia, tu acaba seguindo, né? O mesmo rumo, né? É muito complicado hoje. Hoje o mundo te oferece N coisas muito mais fáceis. Então, assim, você tem que chegar a um momento da vida que tu tem que decidir também, né? A mulher, a goiana Talita Silva, foi fundamental para ajudá-lo a se libertar dos vícios. Eu conheci a minha esposa na igreja, em Setúbal. Lembro na altura que era uma igreja que eu nem queria pisar ainda, porque eu estava um pouco meio rebelde, sabe? E aí teve um dia lá que pronto, comecei a conversar com ela. Aí bateu. Bateu o climinho. E estou cada dia mais apaixonado. A dona do coração do craque adora ver o marido jogar. Minha mulher, ela vai em todos os jogos. Ela sempre viaja em casa, fora, está sempre nos jogos. Na opinião de muitos analistas, de torcedores, você está merecendo muito ser convocado para a seleção brasileira. Você sente que está chegando esse momento? Eu costumo acreditar sempre que o resultado pode te levar em muitos lugares. Não sei se vai vir uma convocação. Claro que se vier, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito, né? Mas eu tenho pensado muito no meu clube nesse momento, assim, sabe? Tenho pensado muito nos objetivos que a gente tem. O que o Cruzeiro representa para você nessa nova fase? Estar nessa instituição muito grande. De verdade, eu falo com a minha esposa todo dia, eu sou um cara abençoado. Eu sempre fui torcedor. Eu vi o Cruzeiro ganhar muitos títulos, né? O Cruzeiro passar uma fase também muito difícil. E hoje estar aqui se representa muito, assim, para mim, é o maior de Minas. Incluiu muito histórico, muito grande, né? É muita conquista. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Valeu, Matheus. Obrigado. O herdeiro da 10, o Cruzeiro! Matheus Pereira! E por falar em Cruzeiro, Cruzeiro que também tem um adversário argentino. Cruzeiro, Boca Runners. Vou falar como você, exatamente. Boca Runners. Boca Runners. Na Sul-Americana, o Cruzeiro joga na próxima quinta-feira, né? Fora de casa. Tem que avisar a Kate, porque a Kate também estava achando que hoje era a quarta. Toda gente achou que hoje é a quarta. Não sei o que está acontecendo aqui, não, tá? Não sei, pessoal. A cápsula do tempo, alguma coisa assim, né? Essa sensação de... Deve ser influência da bola de cristal do Samuel. É porque a gente estava no ritmo também de Olimpíadas, né? A semana passada, então mexeu muito com o nosso relógio. Eu ainda estou achando estranho chegar aqui à redação de manhã e não ter ninguém nenhum disputando medalha na ginástica, nem judô, nem marcha atlética, nem a menina lá remando. Todo dia ela remava. A gente na redação, né? Torcendo pelas nossas atletas. Mas aí o Cruzeiro que vai ter um desafio dificílimo. Por quê? Porque o Boca não perde jogando lá na La Bamboneira há um ano. É, rapaz. É sempre difícil lá. Eu me lembro de um jogo do Cruzeiro pela Libertadores, quando o Dida era goleiro do Cruzeiro. Aí você foi longe. Fez uma das melhores partidas da carreira dele. Pegou tudo. Tudo que o Boca chutava, o Dida pegava lá. Foi inesquecível essa partida aí para o torcedor cruzeirense. Então, hoje é o Galo, amanhã é o Cruzeiro. Então... Na quinta-feira. Ah, não. É quinta-feira. Quinta-feira. É, realmente baixou a quarta-feira. Gente, se alguém tiver um calendário e quiser mandar para a gente, pô, 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 por quê? Ô, Farley, a gente teve aí os jogos escolares de Minas Gerais.